Existem algumas situações muito específicas aonde o Clefiel se destaca, mas são muito específicas. Por exemplo, classe 5, uma restração extremamente profunda, uma dentina terciária que é mais resistente a taquiácido, quando você tem que fazer adesão dentro de um conduto. Então são situações muito específicas. Eu quero matar de uma vez só todas as dúvidas que você tem em relação à adesão. Eu quero que você não erre mais a adesão no seu consultório. Eu quero que você tenha sempre certeza daquilo que você vai fazer e é por isso que eu vou responder para você uma das dúvidas que eu mais recebo dos dentistas, além de dar um monte de dica para você utilizar o Optibond FL e é por isso que eu estou com esse dente aqui para você. Um dente 36, uma restração MoD, aonde a gente vai fazer o uso do Optibond FL e eu vou te trazer todas as dicas enquanto a gente está restaurando ele. E essa dúvida muito comum é realmente sobre o uso do adesivo. O pessoal está com dúvida de quando utilizar o Optibond FL, que é um adesivo de quarta geração, três passos, primer e adesivos separados, aonde você faz o taquiácido, indentina e esmalte para depois passar o primer e depois passar o adesivo. E confundem muito com o uso do Clear Fill S Rebond, que é um adesivo autocondicionante, que você não precisa usar o ácido fosfórico. Na verdade você não deve usar o ácido fosfórico em dentina, mas é importante utilizar apenas no esmalte. E ele também vem com o primer e o adesivo separados. Então você teria que fazer primeiro o ácido fosfórico só em esmalte e depois o primer e depois o adesivo. Como o Clear Fill é um adesivo autocondicionante, tem muito dentista que está confundindo aí um pouquinho as coisas, achando que, pô, se eu tenho um dente igual esse que vocês estão vendo no restaurante aqui, que tem uma dentina exposta, o melhor adesivo que eu tenho que usar é o Clear Fill e pronto e acabou. Agora, mas o Optibond ele é muito bom, então eu uso ele quando tem esmalte. E as pessoas estão confundindo isso. Não! O Optibond FL é o padrão ouro de todos os adesivos. Não importa se tem dentina exposta ou se é esmalte, ele é o melhor. Existem algumas situações muito específicas onde o Clear Fill se destaca, mas são muito específicas. Por exemplo, classe 5, uma restração extremamente profunda, uma dentina terciária que é mais resistente a taquiácido, quando você tem que fazer adesão dentro de um conduto. Então são situações muito específicas. E aí pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante, para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para você. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! Mas na maioria, na grande maioria das vezes, eu posso dizer aí, 60, 70% dos casos, o melhor adesivo para utilizar o Optibond FL. E o que as pessoas às vezes acabam confundindo ou querem acabar misturando, por achar que um é melhor quando tem dentina e o outro é bom só quando tem esmalte, alguns dentistas estão querendo misturar o uso dos dois adesivos. E isso não pode, pessoal. Por favor, não faça isso. Por isso, você não pode utilizar o primer do ClearFill com o adesivo do Optibond FL. E não faz sentido também a gente fazer metade restauração com o adesivo e a outra metade da restauração com outro adesivo. Não! Até aqui no canal, por exemplo, vocês já viram um dente, onde ele tinha duas cavidades. Ele tinha uma cavidade classe 5 e tinha que também fazer uma cavidade, se eu não me engano, era OD ou MO. E como eram duas cavidades diferentes, realizadas em momentos diferentes, mesmo que na mesma consulta, numa foi usada uma estratégia de adesão mais adequada, o Optibond FL no caso da MO, da OD, e o ClearFill para outra cavidade, que era a classe 5 que esse mesmo dente tinha. Então foram feitos em dois momentos. Primeiro foi feita uma restauração, finalizado ela, depois foi feita a outra. Assim não tem problema. Agora eu vou pegar um dente igual vocês estão vendo aqui, que é um molar com uma MOD, e uma parte desse mesmo dente ao mesmo tempo eu usar um adesivo e depois usar o outro em outra parte desse dente. Não façam isso. Além disso criar uma dificuldade técnica muito grande, provavelmente você vai cometer vários erros que vão comprometer não só a qualidade da sua restauração, mas poder trazer até problemas de sensibilidade de pós-operatória ou pior para o seu paciente. Então assim ó, entenda, escolha bem o seu adesivo. Quais são as situações melhores para o Optibond FL? Está definido ali para você? Ótimo. Quais são as melhores opções para o ClearFill? Está definido para você? Ótimo. Agora sim, você é uma pessoa que vai trabalhar com os dois adesivos? Então escolhe um dos dois para melhores situações que cada um se encaixa. Ah não, eu prefiro escolher um adesivo só e usar para todas as situações no meu consultório. Não quero ficar tendo dois adesivos. Ótimo. Você é uma pessoa que prefere fazer o uso de ácido fosfórico em esmalte e dentina, assim como eu estou fazendo nessa restauração? Então beleza, escolhe o Optibond FL. Ah não Renato, eu tenho medo de sensibilidade de pós-operatória, eu tenho medo, eu não gosto de ficar botando ácido fosfórico na dentina. Excelente. Vai para o ClearFill sem problema nenhum. Tá bom? Agora vou te passar outras dicas que vocês podem ver aqui exatamente nessa restauração enquanto eu estou fazendo. Por exemplo, num caso como esse, onde eu tenho uma fase proximal envolvida na minha restauração. No caso eu tenho a mesial e a distal. Mas independente se for as duas ou for só uma, sempre que a margem dessa proximal ela tiver supra-gingival, não coloque a matriz antes de você realizar a adesão. Realiza todo o seu processo de adesão sem posicionar a matriz. Você só coloca a matriz depois que você fizer todo o processo de adesão. Assim você vai garantir exatamente que todas as faces vão estar bem condicionadas e também com a camada híbrida adequada para fazer a melhor união da sua restauração ao dente. Aí depois, assim como eu estou fazendo nesse caso, você coloca a matriz posicionada. Ou você faz ainda melhor, igual eu estou fazendo aqui nesse caso, que é depois do Resin Coat ainda. Então você faz adesão, faz o Resin Coat, quebra aquela finíssima camada de resina Flow sobre toda a área de dentígina do preparo e só depois então você coloca a matriz. Aí você vai me dizer assim, pô Renato, e situações onde a margem está muito lá perto do nível de gengival, onde eu não consigo controlar a umidade ou às vezes até sub-gengival? Aí nessa situação sim, você faz o que a gente chama de DME, que é o Deep Margin Elevation. Você procura fazer adesão só naquela cavidade mais profunda, só naquela posição mais profunda da cavidade, ali daquela proximal, para poder colocar supra-gengival e depois você refazer o processo de adesão e fazer a sua restauração com uma melhor qualidade. Agora você pode ter visto aqui também, reparado, que desde o início da minha restauração eu estava com uma cunha colocada na região mesial. Por quê? Porque eu tinha uma margem um pouco mais para baixo, mas não tão apical assim. Então com a minha cunha, eu tenho duas situações que são muito importantes, tá? Na verdade mais do que duas. Mas vamos lá. O uso da cunha durante o preparo, ele ajuda a proteger a borracha, para ela não rasgar. Ajuda também a proteger a papila, para você não machucar ela e ela não sangrar ali com a broca, ajuda a você dar um apoio no esmalte. Porque assim, tinha no caso, existe muitas pessoas ainda, que tem que esse negócio... Ah, tem margem de esmalte sem suporte, tem que arrancar tudo. Não necessita, tá? Essa visão de arrancar margem de esmalte sem suporte, isso vem do amálgama. Com adesão o pensamento não é esse não, tá? Se você conseguir manter essa superfície de esmalte, mesmo que a dentina saia toda, e fique só a superfíciezinha de esmalte ali escalada, com a cunha você apoia ela, evita que ela frature, porque geralmente quando ela fratura, ela joga essa restauração lá para o sublingival, dificultando não só o processo de restauração, mas também você perdendo o esmalte, que é tão importante quando a gente fala de adesão. Então com essas dicas, e também não misturando os adesivos, você consegue melhorar a adesão das suas restaurações, e você pode ter muito mais informações, muito mais detalhes sobre como fazer a melhor adesão do seu consultório, dominando todos os tipos de adesivo, com o meu curso aderindo, e o link dele está aqui na descrição, e é claro também, clicando num desses dois vídeos que o YouTube colocou aí para você. Valeu!